Olá, queridos, canal Apocalipse Final dos Tempos, 15 de janeiro de 2021. Amados, nesse vídeo eu vou apresentar a visão de uma irmã. Antes, rapidamente, queria compartilhar com os irmãos algo que foi ministrado ao meu coração. Eu estava fazendo uma jantinha para mim e apareceu assim na minha mente, like é missões. E olha que eu nem fico falando de like, né? Like é uma atitude missionária, porque quando você dá um like, você faz aparecer para outra pessoa. Então, irmão, dá seu like aí, em nome de Jesus. Vamos à visão. É da irmã Thaís Marques, ela deixou há três dias, só vim hoje, irmãos. Então, estou divulgando hoje, é importante essa visão. Vamos a ela. Boa noite, amada irmã. Em novembro de 2020, Deus me deu uma visão enquanto orava. Eu me via num grande auditório e nele tinha uma bandeira dos Estados Unidos. Essa estava meio mastro e quando eu dava uma olhada naquele lugar, via muitos caixões fechados, com bandeiras americanas os cobrindo. Então, o Senhor me mandava sair daquele prédio e, ao sair, eu vi um míssil enorme passando por cima daquele lugar. Ao olhar ao redor, não tinha ninguém, somente um grande caminhão com dois homens retirando mais caixões. Então, o Senhor me levou em visão a outro lugar. Era como se fosse uma pista de um aeroporto. Nessa pista, havia uma grande tenda inflável montada. Eu entrei nela e não consegui enxergar nada, até meus olhos se adaptarem à escuridão. Depois de alguns segundos, consegui ver o que havia naquele lugar. Estava cheio de militares em prontidão, só esperando as ordens dos comandantes. Eles estavam com roupas camufladas e os rostos pintados. De repente, veio um barulho muito alto, de cima daquela tenda, como se fosse o som de muitos aviões, dando rasantes. Saí correndo para ver o que era. E, de fato, era como jatos prontos a atingir aquele lugar. Então, de repente, o Senhor me mostrou um grande mapa do Brasil e me disse Prepare-se, o que vai acontecer naquela nação abalará fortemente o Brasil. Deus me deu essa visão uma semana antes das eleições americanas. Que ele nos ajude e nos guarde e também proteja seus servos na América. Rei dos reis, venha logo nos buscar Maranata. Ah, irmãos, é difícil comentar algo assim pesado, né? Mas aí a gente vê muitas mortes, bandeira meio-mastro é luto, míssil passando por cima, caixões sendo recolhidos em um grande caminhão, aviões de conflito, militares prontos. E aí, nitidamente, o Senhor fala que o Brasil seria atingido. Que realmente o Senhor guarde os seus filhos na América e aqui no Brasil também. O Senhor é quem te guarda de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Salmo 121, versos 7 e 8. Maranata, o Espírito e a noiva dizem Vem, vem Senhor Jesus para ontem, porque esse mundo aqui já deu o que tinha que dar. Muito obrigada por você ter vindo até aqui. Deixe o seu like, like é missões. Se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Que Deus nos abençoe. Se inscreva no canal e ative o sininho.